Aí sim, aí sim Pra tomar cachaça O pau tá quebrando e eu tô sobrando Ai que festa louca Eu doidinho, doidinho, doidinho Pra beijar na boca A esperança é a última que morre A sorte riu pra mim ali no camarote Todo cão sem dono tem uma doida que adote A minha era loirão e setenta toda top Aí sim, aí sim, aí sim Me dava beijo, dava whisky Me chamava de neném Aí sim, aí sim, aí sim Eu entrei com o coração em ela com as notas de cem Aí sim, aí sim, aí sim Me dava beijo, dava whisky Me chamava de neném Aí sim, aí sim, aí sim Eu entrei com o coração em ela com as notas de cem E tem meia noite, a pista lotada E eu com o dinheiro d'água trocado Doidinho, doidinho, doidinho Pra tomar cachaça O pau tá quebrando e eu tô sobrando Ai que festa louca Eu doidinho, doidinho, doidinho Pra beijar na boca A esperança é a última que morre A sorte riu pra mim ali no camarote Todo cão sem dono tem uma doida que adote A minha era ouro e setenta toda top Aí sim, aí sim, aí sim Me dava beijo, dava whisky Me chamava de neném Aí sim, aí sim, aí sim Eu entrei com o coração em ela com as notas de cem Aí sim, aí sim, aí sim Me dava beijo, dava whisky Me chamava de neném Aí sim, aí sim, aí sim Eu entrei com o coração e ela com as nota de 100 Aí sim, aí sim Me dava beira, o risco me chamava de neném Aí sim, aí sim Eu entrei com o coração e ela com as nota de 100 Aí sim, aí sim Me dava beira, o risco me chamava de neném Aí sim, aí sim, aí Eu entrei com o coração e ela com as notas de cem O coração e ela com as notas de cem